Nesta aula entenderemos o processo de parametrização e veremos como aplicar parametrizações básicas no desenho de peças. Vamos lá! Em muitos casos é necessário atrelar medidas em um desenho, para que em função de uma alteração outras geometrias sejam alteradas automaticamente. No Inventor podemos fazer isso através da criação de regras, as quais chamamos de parametrização. Com a parametrização aumentamos a produtividade da realização do projeto e também o deixamos mais confiável. Isto porque, quando alteramos uma medida, outras geometrias atreladas a ela serão alteradas automaticamente. Com isto, evita-se o erro de esquecer de alterar alguma medida manualmente, já que o Inventor fará as devidas alterações em função das regras inseridas. Agora, vamos aprender as parametrizações mais básicas do modelamento de peças. Como a parametrização será uma peça, usaremos o template standard mm.ipt. Criamos um sketch com a geometria mostrada. E inserimos as restrições necessárias para a centralização da peça, usando as constraints, horizontal e vertical. Inserimos o comprimento da peça conforme mostrado. Vamos parametrizar a dimensão da altura da peça, adicionando a seguinte regra, a altura sempre deve ser igual ao comprimento, independente de qual for o seu valor. Para isto, criamos a dimensão. E ao invés de inserir um valor, vamos inserir uma regra. Como a altura sempre deve ser igual ao comprimento, basta clicar sobre a cota que define o comprimento da peça. Veja que no lugar do número apareceu o nome D0, que é o nome que o inventor dá para a primeira cota criada, mas isto não é importante neste momento. Confirmamos a operação e veja que a cota ficou como FX50, que significa que ela está parametrizada, ou seja, em função de outra medida, e seu valor é 50 mm. Veja que se alterarmos o valor do comprimento, a altura também é alterada, mantendo sempre o mesmo valor, conforme a regra que adicionamos. Vamos criar outra dimensão, com a seguinte regra, esta dimensão sempre deve ser a metade do comprimento, independentemente de qual for seu valor. Para isto, criamos a dimensão, e ao invés de inserir um valor, inserimos a regra, clicando sobre a dimensão de referência, que é o comprimento. E depois, inserindo o símbolo de divisão, que é a barra, e por quanto dividiremos, que neste caso será 2. Muito bem, esta dimensão é o valor do comprimento, dividido por 2, e veja que se alterarmos o valor do comprimento, esta medida sempre será a sua metade. No caso desta outra medida, ela sempre deve ser 10 mm menor que a altura. Para isto, criamos a dimensão, e vamos inserir a regra. Clicamos sobre a dimensão de referência, neste caso altura, e inserimos o símbolo de subtração, que é o traço, e o quanto iremos subtrair, que neste caso é 10. Veja que esta dimensão ficou 10 mm menor que a altura. Note que a única dimensão que devemos alterar é o comprimento da peça, pois todas as outras medidas estão parametrizadas em relação a ela. Se alterarmos outra medida, perdemos a parametrização para ela. Veja que ao alterar o comprimento da peça, todas as outras medidas são alteradas, mantendo as regras inseridas. A altura sempre será igual ao comprimento, esta medida será sempre a metade do comprimento, e esta outra medida será sempre 10 mm menor que a altura. Outro tipo de parametrização que pode ser criada é usando uma operação matemática. Vamos alterar o valor do comprimento para a operação matemática 35 vezes 2. Podemos verificar a lista de parâmetros no Inventor através do comando Parameters localizado na aba Manage. Podemos ver o nome que o Inventor cria automaticamente para cada dimensão inserida em ordem crescente. Vemos ainda a parametrização que foi criada, ou seja, as regras, ou em função de quais valores esta dimensão é formada. Nesta aula, entendemos o processo de parametrização e vimos como aplicar parametrizações básicas no desenho de peças.